Ao manter seu iPad atualizado, você pode aproveitar seu dispositivo ao máximo, com os mais recentes recursos e melhorias em segurança. Mostraremos a você como atualizar seu iPad sem o uso de fios e como atualizá-lo usando um computador. Antes de começar, faça backup do dispositivo. Se estiver atualizando sem fios, conecte seu iPad à tomada e ao Wi-Fi. Se estiver usando um Mac ou um computador Windows para atualizar, você precisará de um cabo compatível. Vamos começar ao mostrar como atualizar o iPad sem o uso de fios. Quando houver uma atualização disponível, você poderá receber um alerta, no qual poderá tocar para iniciar o processo de atualização ou um símbolo poderá aparecer no ícone do app Ajustes na tela de início. Para verificar se há uma atualização, abra Ajustes, toque em Geral e depois em Atualização de Software. Você pode ter a opção de escolher entre duas atualizações disponíveis. Se quiser continuar usando a versão atual do iPadOS, pode haver atualizações importantes de segurança. Você pode instalar por um período de tempo ou poderá atualizar para a versão mais recente. Agora, toque em Baixar e Instalar. Este botão poderá ser de Instalar ou Instalar Agora se seu dispositivo já tiver concluído a atualização. Em seguida, insira seu código. Siga quaisquer outros avisos, que podem incluir, revisar e aceitar termos e condições para continuar. O iPad começará o processo de atualização e, quando estiver concluído, o iPad reiniciará. Agora, vamos ver como atualizar seu iPad usando um computador. Antes de iniciar a atualização, verifique se o dispositivo está conectado a um computador e se o computador está conectado à internet. Se você estiver usando um Mac com macOS Carolina ou posterior, abra o Finder. Se estiver usando um Mac com macOS Mojave ou anterior, ou um computador com Windows, abra o iTunes. Uma notificação poderá aparecer quando uma atualização estiver disponível. Você pode clicar nela para iniciar o processo de atualização. Caso contrário, clique no dispositivo na barra lateral do lado esquerdo do Finder. Verifique se você está na aba Geral e clique em Atualizar. Clique em Atualizar novamente e siga os avisos, que podem incluir, revisar e aceitar termos e condições para continuar. Seu iPad reiniciará quando estiver pronto. E é assim que você pode atualizar seu iPad com os mais recentes recursos e melhorias em segurança. Inscreva-se neste canal para saber mais sobre seu iPad ou clique em outro vídeo para continuar assistindo. Algumas sequências neste vídeo foram reduzidas. Clique em Atualizar Clique em Atualizar